Em mãos do Alberto Silva, conterrâneo de V. Exª, que já tinha essa ideia. E aí, V. Exª vai, melhor do que eu, falar sobre o Alberto Silva. Bom deputado Gonzaga Patriota, o Brasil agora está sabendo por que V. Exª se reelege a cada pleito. E por que V. Exª é tão forte na região que representa. É pela maneira séria com que defende a sua região. Eu estava ali presidindo e pedi ao deputado Luiz Couto que assumisse a presidência, para eu vir aqui a parteá-lo. Para me congratular com V. Exª por esse pronunciamento. É um pronunciamento histórico. Porque V. Exª põe no papel o sonho de uma região. Eu sou um apaixonado pela transnordestina. Tanto é que agora no plano plurianual, eu coloquei uma das minhas emendas, a prioritária, exatamente pela transnordestina. E vou lhe ser sincero. A minha opção número um é pelo ramal que chega a Suapia. Porque ele é mais benéfico para o Piauí. Mas, se a decisão dos que gerenciam o projeto for de que a primeira opção seja o P100, tudo bem. Porque nós vamos chegar logo em seguida a Suapia. E nós temos, V. Exª descreveu bem, nós temos o gesso da região de Araripina, mas nós temos minério de ferro da região de Paulistana, de toda aquela região. É o sonho nosso. E eu digo uma coisa, V. Exª, deputado Gonzaga. Se o governo, ao invés de dar isenção de IPI para as multinacionais, tivesse pegado aquele imposto e investido na infraestrutura do Nordeste, não só na transnordestina, como também nas nossas fronteiras agrícolas, nós estaríamos em outra situação. Pelo motivo muito simples. A multinacional, quando tem lucro, que é o caso das montadoras, manda um lucro para as suas matrizes. Quando tem prejuízo, demita um funcionário. Essa foi uma ação errada do governo federal. De forma que V. Exª agora resgata uma discussão histórica, que é, inclusive, a transposição de leitos de rio, que foi começado na década de 40, pelo diretor do IBGE, que era piauiense, da família Pires Ferreira, e depois continuada a ideia, por Alberto Silva. Um dia nós vamos chegar. Um dia nós vamos ter sucesso neste pleito. E só lhe dou-vos a sugestão. Como companheiro de V. Exª de alguns anos, lute, persista, porque V. Exª será vitorioso. Não é à toa que V. Exª Gonzaga é patriota. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente deputado.